Música Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta na produção de Débora Rocha e Márcio Gleil, TV Assembleia 16.1 em HD em alta definição, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org, reprise do programa Palavra Aberta logo mais às 10 horas da noite ou 22 horas, como alguns preferem, último programa Palavra Aberta da semana, como anunciamos para você que está chegando agora no início do programa, nós vamos falar sobre a questão da criminalidade, o que leva o cidadão sair da função de um homem médio ou mediano para cometer os diversos tipos de delitos, o homem é lobo do próprio homem ou o que leva esse cidadão a transgredir, a passar para a fronteira do crime, para o outro lado do crime. Essa semana nós tivemos aí um advogado que foi no bairro Saci, que foi assassinado e os meios de comunicação social de massa divulgaram que a causa seria crime contra o patrimônio, um aparelho celular. E aí sempre vem essa questão se o crime realmente é falta de oportunidades, as chamadas desigualdades sociais, ou se realmente já vem na índole do cidadão cometer esses crimes mesmo, ele tendo todas as oportunidades na vida. Mas quem vai falar sobre essas questões, que foi objeto do trabalho de conclusão de curso, do TCC, na Universidade Estadual do Piauí, é a acadêmica de Direito, Júlia Maciel César, que está conosco a partir de agora. Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Então, como foi a pesquisa para você chegar a essa sistemática do seu trabalho? Então, nós começamos vendo, são os fatores que levam o indivíduo a praticar crimes. Os fatores exógenos e os fatores endógenos, ou seja, os fatores internos e os fatores externos. Nós partimos do pressuposto de que a pobreza, o álcool, as drogas, o preconceito, ele contribui, ele é um fator que leva o indivíduo a praticar crimes. De que forma? Hoje em dia, trazendo em voga um tema atual, é essa questão de ostentação nas redes sociais. Sim. É essa questão de usar um bom celular, usar um bom tênis, um bom perfume, que leva o indivíduo a também querer participar daquela evolução tecnológica. Quando ele não tem a saída... Quando ele não tem o meio que ele utiliza... Meio lícito, né? É praticar crimes, é onde ele vai furtar, ele vai roubar. Aqui em Terezina mesmo, foi uma das coisas que levaram a minha escolha a esse tema, foi essa questão. Hoje em dia, o pessoal não pode mais estar na rua, que se sente ameaçado quando passa, por exemplo, uma moto. Já acha que vai ter um roubo. E é até uma mudança cultural, porque, por exemplo, quem viveu Terezinha ali dos anos 80 e 90, era comum nas casas, 6 horas da tarde, todo mundo na porta das residências, né? Ou casas, ou mesmo até em condomínio de apartamento, conversando, assistindo futebol, uma novela, quer dizer, hoje você pouco vê isso. Até mesmo no interior. Sim, até no interior. Até no interior, de uma forma geral. Já começaram a chegar esse tipo de prática que não tinha. Floriano, não vou muito longe, Floriano. Floriano mesmo, eu escutei relatos que lá você não pode mais estar na porta conversando, que você está sujeito a chegar a um indivíduo e lhe abordar. Então, o que acontece? A minha pesquisa, ela girou em torno de entender também. Se é uma questão do meio, um meio que vai lhe corromper, você também querer usar, como eu já mencionei, usar determinada marca de celular ou de perfume, enfim. Ou se é mesmo uma questão psicológica. Se é uma questão de psique mesmo do ser humano. Se for do meio, aí cai naquela do Rousseau, né? Que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O corrompe. Justamente isso. O que a gente está vendo também é essa questão da novela e a Força do Querer, que eu não poderia deixar de citar, porque é uma coisa que todo mundo está acompanhando. A novela Força do Querer tem uma personagem, que ela é baseada na Fabiana Escobar, e ela está se tornando uma espécie de mito. E aí o que você faz? É justamente isso, em meio a uma favela, um setor de marginalização, onde o poder público não consegue atender todas as necessidades de policiamento, de saúde. E aí você vê que existem pessoas que não foram eleitas para nos representar e que comandam aquele setor. A lei que rege não é a lei que está lá codificada, positivada. É uma lei que eles criam e que as pessoas, por quererem sobreviver, se submetem àquele tipo de regimento. O Antônio de Souza Cruz está dizendo aqui que a mãe dele era lavadeira de roupa e criou quatro filhos e nenhum é bandido. E é verdade, porque o fator de ser pobre não determina que você seja um delinquente. Certo. Entendeu? Por quê? Porque hoje em dia, nós temos as universidades menos públicas, elas criaram um sistema de cotas. Então não tem mais como dizer que a falta de oportunidade não faz com que você estude. Certo. Então, porque você tem a oportunidade de estudar. Mas é um dos fatores que também predominam. Dos doutrinadores, eles colocam isso. Inclusive, São Tomás de Aquino, na época da Idade Média, por volta de 1215, ele colocou em uma das teorias dele, do controle social, que a pobreza determina também. Eu sei. Os tipos de delinquentes, o delinquente ocasional, o habitual, o passional, o juvenil, eles vêm abordando vários aspectos. Pois fale aí, para ver sobre esses tipos aí. Os tipos de delinquente. Eu vou falar sobre o delinquente habitual, porque é o delinquente habitual, é o chamado delinquente profissional. É o que ele, a vida dele é cometer delites. Ele acorda de manhã ser um cidadão normal, ele acorda para ir trabalhar. Já esse delinquente habitual, que é o chamado marginal em si, ele acorda para praticar crimes. Esse é mais difícil de ser recuperado, né? É um pouco mais difícil de ser recuperado, porque ele já, desde de garotinho, ele já tem aquela prática corriqueira de cometer mesmo delites. E o que acontece? O fato dele saber que tem uma legislação que o protege, faz com que ele já não continue sua vida para a Grécia. Não tem um medo. É, ele sabe que até 17 anos ele não vai responder, porque ele vai cometer um ato infracional. Ele vai ter uma medida socioeducativa. Quando ele passa, a maioridade tem 18 anos, o que ele faz? Ele ensina aquele que é menor a praticar, porque ele não vai responder. Ele não vai chegar lá, não vai responder pelo artigo 155, não vai responder pelo artigo 121, que é o homicídio em si. Então, isso tudo ele já ensina, inclusive ensina com esses artigos. Eu tive a experiência de visitar algumas penitenciárias e você vê, quando você chega, olha, eu estou aqui porque eu estou no artigo 121. E você vê que ele também conhece a lei, também conhece a norma. Na prática, né? Na prática. Na minha pesquisa, ela vem estudando a criminologia. A criminologia, ela não estuda somente a norma. Ela estuda o fato, ela leva os fatores preponderantes que contribuem para aquela prática ser consumada. Certo. E quais... A senhora falou aí, mencionou um, né? Que é o delinquente habitual. Não, não. Você mencionou o filósofo, né? São Tomás de Aquino. Sim. E quais foram os autores que você usou para... Eu usei o Greco, que é um autor... O Rogério Greco. O Bittencourt também. César Roberto Bittencourt. Exato. Eu usei também na minha pesquisa. Eu usei o... O... Foram tantos autores. Foi assim... Foi uma pesquisa bem extensa. Eu usei vários autores na minha pesquisa. Eu usei o Rogério Sanches também. O Rogério Sanches, muito bom. Deve ter usado o presidente da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, né? Deputado estadual, que é um doutrinador também muito bom. Depois eu lembro o nome dele aqui. Mas é um doutrinador muito bom também da área de direito penal. E aí nós saímos agora desse habitual, né? Delinquente habitual e os outros que estão na ocasional, juvenil, parcional. O ocasional. O ocasional é o meio que determina. Ele não tem aquela intenção de praticar crimes. O meio que ele está inserido, pelo fato dele ser jovem ainda, que eu ocasionava, ele começa jovem ainda. Existe aquela amizade. Ah, você não... Fica aquela brincadeirinha, você não é macho, vamos lá praticar. Então, ele não tem aquela predisposição a praticar. O meio vai realmente, como você usou as primeiras frases, o meio vai o corrompendo. Vai fazendo com que ele também... E aí ele começa fraco e se torna forte. Certo. O passional, ele é uma questão mesmo de... Pela emoção, que pode ser pelo amor ou pelo ódio. O que acontece muito é em crimes contra a mulher, porque o homem não aceita o termo da relação. O relacionamento, né? Ele não é um delinquente habitual nem ocasional. Ele se tornou naquele momento. Ele tem uma vida normal. Ele foi movido a um sentimento que o levou a praticar determinado crime. E o juvenil é justamente essa questão do delinquente adolescente, enquanto adolescente ainda. Ele não tem uma estrutura familiar, ele não tem um bom convívio, não estudar, não tem os valores éticos e morais que a sociedade impõe. Certo. E quando o cidadão não está inserido nessas classes menos favorecidas, está na média ou até média alta e comete crime, doutora Júlia. Assim, como é que a senhora analisa esse ponto fora da curva, como se diz? Eu analiso como um delinquente ocasional. Também, né? Também. Ou como um delinquente que ele já tem aquela predisposição. Mas também há doutrinadores que existe um certo conflito entre os doutrinadores de que você vem de uma família que já vem cometendo... Uma família que já comete crime, você também vai praticar aquela infração penal. E há outros doutrinadores que dizem que não, se você cresceu vendo aquilo, é normal que você também siga aquele caminho. Certo. Agora, se você cresceu tendo valores éticos e morais, pode ser que o ambiente que você... Hoje em dia a vida é muito corrida, os pais não têm tanto tempo para acompanhar, mesmo sendo de uma classe alta. Então, eles colocam outras pessoas. Mas não estão no colégio, não estão analisando as amizades, o ciclo de amizade, o que eles saem, o que eles fazem. Se aliar, ele não vai querer provar algo diferente. Como acadêmica de direito, já apresentou o trabalho? Sim, apresentou o trabalho. Eu tirei nove. Tá, tá errado. Tem que ser dez. Pois é. E digo, como é acadêmica de direito, futura advogada, já passou na UAB? Vou fazer agora. Vai fazer agora. Pronto. Segunda fase, eu não vou nem perguntar que é penal. Com certeza. O que é que significou para você fazer esse trabalho, como cidadã e como acadêmica? Eu consegui ver muito a realidade de como é essa questão mesmo dos fatores. Antigamente, eu só tinha uma noção. Quando eu comecei realmente a pesquisar, a ver o embasamento teórico, a ver qual era o posicionamento dos doutrinadores, eu comecei a fazer juízo de valor de muita coisa, coisas que eu não considerava que fossem fatores. O álcool. Eu acreditava que ele não fosse um fator que levasse a pessoa a cometer crimes. E eu vi na minha pesquisa que sim, é um fator preponderante. Que tem pessoas que vão, por exemplo, para um bar, vão fazer uso demasiado de álcool, mas com a pretensão de sair de lá e cometer um homicídio. Certo. Então, muito obrigado, então, bacharel em direito, Julie Maciel César, pela participação aqui no programa Palavra Aberta. A entrevista de hoje fica por aqui na produção de Márcio Gleu e Débora Rocha. Márcio Gleu e Débora Rocha. Legenda Adriana Zanotto